Música Sociedade Civil considera a declaração Francisco Calvo de Lai, quando a Bastoca e Moro menos anessam ato salva Ministra da Saúde. Assunto Ney Hatohus e Diretor Executivo ONG Lutahamutuk relaciona com a declaração vice-primeiro-ministro Assunto Economia, non-ministro Turismo Francisco Calvo de Lai, nebem foi nalais a receita em Moro e o Hospital Nacional Lutahus Mamuk, mas bem menos de não é o diretor declaração Calvo de Lai, hanessam gesto ato Takamalu, tamba realidade a Estoca e Moro e a Facilidade Saúde Sira e a Território Nacional Mamuk. Se a decisão política não é ser mafote, nem Ministra Saúde mafote, se o Ministro Saúde não é a capacidade de solucionar o problema, significa que não é o melhor do mundo. Não é o melhor do mundo. Mas desde que o Fulano Tolu lheu bahia, o que o Estado disse que ele troca o Ministro Saúde, e se o Ministro Saúde não é muito, não é o Inang, não é o Feto, mas o povo tem confiança ao partido, e o partido tem confiança ao nosso, para servir o povo, mas o povo continua a matar, e o povo continua a ler com a Moro, não é o Inang, não é o Inang, não é o Inang. Antes, o diretor executivo da Associação Hakmos preocupa com o problema que acontece no setor saúdi, não considera o Ministro Saúde a capacidade a fazer o setor saúdi, também se o Inang, mas o problema no setor saúdi aumenta. A Zine Lola, Dilma Sujeti, Giamen.